No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como baixar e usar o aplicativo Will Bank no celular Android. Bom, pra isso a gente vai precisar fazer um passo a passo e a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acessar a Play Store pra estar fazendo a instalação aí desse aplicativo, tá? Lembrando também, pessoal, que a Play Store é o aplicativo oficial pra gente fazer a instalação de qualquer aplicativo no nosso celular Android. Se você estiver usando iOS, você vai fazer esse passo a passo aí através da Apple Store pra estar instalando o mesmo aplicativo aí no seu celular, tá bom? Então vamos lá, como que funciona esse aplicativo, pra que que ele serve, tá? É um aplicativo aí de banco e dentro desse aplicativo você tem várias opções, várias possibilidades aí usando esse aplicativo. Então pra isso a gente vai pesquisar aqui dentro da Play Store, então ali no campo de busca, você vai digitar aqui, ó, Will Bank, digitou aqui, ó, o Will Banco aqui também já vai trazer aqui o aplicativo pra vocês, ó. Ele é esse aplicativozinho aqui de cartão de crédito, tá? E é um aplicativo que tem uma avaliação hoje de 4.4, é uma avaliação muito boa pra categoria desse aplicativo e aqui a gente tem uma pré-visualização de como é o aplicativo aí por dentro, tá? Lembrando também que é um aplicativo de cartão de crédito sem anuidade, então você consegue fazer a instalação dele de forma tranquila no seu celular. É um app que ocupa 58 MB, você vai clicar aqui em instalar pra ele tá baixando o aplicativo e aqui a gente também tem uma pré-visualização de como é o aplicativo aí por dentro, tá? Então como vocês podem ver aqui, ó, dentro do aplicativo ele mostra o limite que tá disponível ali no cartão pra vocês, né, do seu cartão de crédito, mostra também o saldo disponível na sua conta e esse dinheiro, né, ele vai render 100% do CDI, como vocês podem ver aqui, ó, nessa pré-visualização. Você também tem ali, ó, a opção de fatura fechada, aqui você vai ter a opção do saldo e você também tem aqui o limite, tá, do seu cartão. Ele coloca aqui, ó, limite disponível do cartão. Você também tem aqui, por exemplo, pagamento de boleto, cartão virtual. Essa parte do cartão virtual eu acho muito interessante, né, porque você não precisa ter um cartão físico pra fazer compra em determinado site ou aplicativo, basta você usar o seu cartão virtual. Então você pode gerar ele aí e tá usando, tá bom? Passando aqui mais pro lado, você também tem aqui um atendimento personalizado aqui, né, que ele coloca pra gente, 24 horas, onde você pode interagir com o pessoal do suporte através do site. Você também tem aqui a opção de empréstimo do FGTS, tá, então aqui você pode fazer a antecipação do seu FGTS usando esse aplicativo. Ó, aqui você também tem o recurso de loja dentro do app, então ele tem essa integração. Boa parte dos aplicativos pessoal de banco hoje que a gente tem, eles têm essa facilidade aqui de você conseguir fazer compra dentro dos aplicativos, tá, então é uma modalidade aí que é normal dentro desses apps. Passando aqui mais pro lado, essa aqui é a última pré-visualização que a gente vai ter aí do aplicativo. Também temos vários comentários aqui do app e avaliação, tá, como vocês podem ver, ó, várias avaliações aí do aplicativo. Quando você fizer o download do app, o aplicativo fica na área de trabalho, aqui ele mostra, ó, desinstalar ou abrir, né, então você pode vir direto por aqui, ó, clicar na opção abrir. A gente vai acessar pela nossa área de trabalho, tá, então eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, o aplicativo fica aqui, você tem algumas informações aí do app, como vocês podem ver, eu vou abrir o aplicativo pra poder mostrar pra vocês, tá, então vou clicar aqui em cima do app, ele é um aplicativozinho todo amarelo aí, como vocês podem ver, ele vai pedir o acesso aqui, por exemplo, a localização, então eu vou permitir, acesso também a notificação, é importante que vocês habilitem essa opção, tá, você vai avançar, e agora você vai seguir pra etapa de ter acesso aí aos recursos, tá, Pra isso, o que vocês vão precisar fazer, tá, pessoal? Então aqui você vai precisar informar o seu CPF pra você começar, tá, uma coisa importante é que você pode, por exemplo, é, caso você já tenha uma conta, basta você digitar o seu CPF, ele já vai identificar que você possui aquele cadastro ali, né, que você já possui uma conta dentro do aplicativo, e fazendo isso, ele já vai automaticamente direcionar vocês pra uma tela onde você vai digitar a sua senha, e aí você digitando a sua senha, você já vai ter acesso ao aplicativo, aos recursos ali que são disponibilizados, tá, caso você não tenha essa conta, ele vai automaticamente direcionar vocês pra uma tela onde você vai criar a sua conta, e pra isso você vai seguir algumas etapas básicas, tá, fornecendo os dados básicos, como por exemplo, o nome, o CPF, data de nascimento, o CPF você já fornece aqui, né, então vai ser o nome, data de nascimento, e-mail, número de telefone, tá, são esses dados básicos aí pra você criar a sua conta, tá bom? Feito isso, você vai enviar os seus dados também pra eles, pra validação, né, então todo banco solicita isso, então é algo normal aí, feito esse processo, você vai receber a informação, a confirmação no seu e-mail, da validação dos seus dados, se a sua conta foi criada ou não, tá? Fazendo esse processo, pessoal, você basicamente já vai ter aí o acesso à sua conta, e é só você voltar no aplicativo, colocar o CPF e criar ali, acessar através da sua senha que foi criada na etapa de cadastro. Aqui eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, eu acabei de colocar o CPF ali, e agora aqui, como vocês podem ver, eu posso fazer o cadastro, eu posso liberar o seu crédito aqui também. Então pra gente fazer o cadastro, você clica na primeira opção, clica aqui em continuar, e agora você vai seguir pras etapas. Igual eu falei, são sete etapas, tá? Então aqui a primeira, você vai fornecer o seu nome, então aqui você forneceria o nome, né, que estaria no seu documento, então aqui você vai colocar, por exemplo, André de Souza Silva, né, se fosse o seu nome, você colocaria aqui. Aqui você também tem essa opção, ó, como posso chamar você, e aí você tem essa opção, não quero usar, eu quero usar, você pode simplesmente ignorar essa opção, e vai seguir as etapas aqui, ó, são sete etapas, feito todo o processo, você vai já ter acesso ali, né, já vai ter criado a sua senha, e basicamente é você voltar no aplicativo e entrar nele e fazer o login, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá pessoal? Não esquece de se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Aquele abraço, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.